Será que veremos as finais das Olimpíadas nesse telão, Maurício? Eu tenho minhas dúvidas, mas uma coisa é certa. Eu vou arrebentar o seu Maniclet aí. Mas não vou dar uma chance pra você, tiozão. Júlio, corre nas suas farras. Sabe por quê? Porque você sabe que você é um noob, né? Começou agora. Renato, eu não sei o que você vai fazer. Começou agora. Segundo. Até agora. Eu vou fazer uma farm de Wade. Uma farm de Wade? Eu vou fazer uma farm de Wade infinito. Vou fazer uma farm de Wade infinito. Depois vou fazer uma farm de creatina. Você vai ver o tamanho que eu vou ficar e o tamanho que vai ficar a minha comunidade. A minha farm de ferro vai ser capaz de produzir as maiores anilhas do universo. Você vai ser obrigado a frequentar a minha farm de academias. Ou seja, você vai ser dependente da minha farm pra conseguir crescer. Então eu vou fazer uma farm de testosterona. Aí eu quero ver. Fátio. Fátio. Pra quem morrer é o tamanho que eu te Drew Ah, que isso! Pegando pela altura. É porque o Equatoriano é como se fosse uma letra L. Média do Peru do Equatoriano, acho que é 17.3. Aqui ó, ranking completo do top 20. O Equador tem de média 17.6. Média? Na média, irmão, isso é o Equatoriano comum. Todo mundo tem uma peça boa. Aí eu venho com a média de altura pra gente trazer essa questão aqui. Mentira, Cris. 1,50m. Tipo, 1,70m. É isso. Média de altura do... Moleque, olha essa porra. A média de altura do Equatoriano é 1,66m. É isso que eu tô falando. Todos os convidados que já passaram aqui, esses são dos mais impressionantes. Renato Cariani e Júlio Malestri. Palmas, palmas. Gole do entretenimento. Tomou? Ah, eu chego. Não, mas vai começar bebendo? É não, só pra estrear. Não, Truta, eu não bebo, mano. Um beço eu tô bêbado. Já vou ficar inconsciente pra jogar. Ah, imagina. Antes de começar. Toma cachaça, cara. Álcool é quilo corporal. Quilo corporal. Exatamente. Você é o mais pesado de todos nós. Logo, a tendência é que você tenha mais resistência. Ah, que vigarista. Que vigarista. Basta. Essa pequena entrevista, a gente fala de tudo. E você, recentemente, estava numa polêmica. Aonde iremos falar dessa polêmica? Como você se curou da cirurgia no Vidal? Um cara por filho da puta. Podem enfrentar, nem qualquer lugar. Não voltar, pra trás. DJ da Titã no toque. Vem passem na marcha. Se preciso... ... Issozinha engraçada? Issozinha engraçada? Issozinha engraçada? Este c'm영 pega na cara com ela. Facilá kençada. Devear meu f***u c'mon. Meu f***… Tu não éilli que não saia disso. Tive a ser mal. Meu사람 são mal. Me desculpa a ser mal. Não, na verdade… Olha a camera natural. Bom, eu vou finalizar aqui com o teu treino e vou chamar uma pessoa então pra poder fazer a tua fechinha de treino. Você já treinou alguma vez? Olha o que eu trouxe pra você. O que você trouxe? O melzinho. O melzinho árabe. O melzinho árabe pra você. Eu ganhei de presente isso aí que eu te deixei com você quatro dias, ó. É forte desse jeito mesmo, agora eu já nem mei já, mano. Não é isso não, é isso aí. Quatro dias, operante. Oba, 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 é. Você nunca mais vai reclamar de mim, cara. Vocês não devem. Num mega empresário, construindo o seu bilhão. Me ensinar isso aqui, ô Cariane, porque elas pensam o seguinte, que zero vale zero, né? Não. Pela matemática. O zero multiplica dez vezes. Posso mudar meu ambiente, só que antes, quando eu era tendente de calceta, eu não podia. O que eu tinha que fazer? Quando eu desejei construir algo na minha vida que não cabia mais dentro de uma companhia, mesmo multi-bilionária, eu tive que largar aquele arco que tá de função que eu não sei de quem. O meu tio, comendo doce, ele perdeu cinquenta quilos do nosso. Não. É, perdeu as pernas na diabetes. Teve alguém que ficou bravo já com a limitação? Pô, cara, a única pessoa que eu acho que não curtiu foi o Tadala, uma vez. Porque eu tava na mansão Maromba lá. Aí eu tava numa maca e o rei na outra. A gente tava falando de liberação miofacial e tal. Aí o rei. Aí, tu já viu esse moleque te imitando? Aí eu fui e falei assim, imitando ele. Aí ele meio que fez assim na minha cabeça. Ele encostou a mão na minha cabeça e deu uma empurrada assim. Parece que essa porra... Se liga, hein? Se liga. Parece que não tá as manias. Parabéns, se liga. Oi! Parabéns. Eu quero que você viva mais um ano pra frente. Só um ano? Ou dois. O Julião tinha que investir num chicletinho, né? Porque o bicho tem um bafo da porra, mano. Mano, seu porra. Não, papai, você tem que andar com a balinha no bolso, velho. Toda vez que eu te vejo, vai ser que tá com um bafão da porra. É dica de amigo, caralho. Se eu te dando um toque, caralho. Bota uma balinha daquela mentos, aquela de balinha, que é meio maravilhoso. Joga duas na boca. Aquela doce? Não, se era açúcar. Come duas. Essa aqui é açúcar. Tá chegando aí? Não, aqui tá suado. Mas quando chega pertinho, pode ver. É que você acostumou já, pode ver. Que acostumou? Tomando seu cu. Rosa, rapaziada, olha só. Presta atenção, bom dia. Bateu tiro aqui na minha janela, tá? Pegou na cortina, as vidras no chão. Pegou na geladeira. Pegou dois. Um aqui e um aqui. Chegou na parede. Mas a minha creatina tá intacta, tá? Muito obrigado, meu pai. Tio, obrigado. Treinar. Obrigado por isso. Treinar. Obrigado por isso. Maravilhoso. Me ajuda todo dia a acreditar em mim. Independente das minhas falhas, ser humano é falha, Titio. Ó, tô enxergando fumaçada. Estrela. Estrela, ó, intenso. Vamos lá dar uma olhada na balança? Hã? Vamos dar uma olhada na sua balança? É que eu não caguei hoje. Hoje eu vim sem dó, filho. Não vou ficar só te alisando, não. Hoje eu vou enfiar o pau. Tô louco. É, Lucão, não vai ter jeito, mano. O quê? Você vai ter que tomar bomba. Mas eu quebrei o braço, mano. O médico é eu ou você, mano? Você nem é médico. Porque como a Tati, ela fez um exame e os óvulos dela envelheceram muito rápido. Então, a gente ficou com medo de algum tipo de problema de saúde da criança. Existem crianças que podem nascer com algum tipo de problema, como síndrome de Down, por exemplo, tudo. Então, nós preferimos fazer a inseminação artificial, porque aí você manda para um laboratório para fazer uma análise genética. E, de fato, nós fizemos o exame e a primeira vez que a Tati fez a inseminação, o blastocisto, né, o feto, tinha síndrome de Down. O pessoal tá reclamando. Nossa, que loucura, mano. Será que não foi de genética sua também, Titio? Esse lance da síndrome de Down, porque você nasceu também. Não. Nada a ver, gente? Dá a suma aí, por si. Ele foi curado.